A maioria das lojas do centro estava aberta. O movimento foi tranquilo e apesar de ser final de mês, alguns consumidores aproveitaram o tempo livre para ir às compras. A Etienne veio garantir a fantasia de carnaval. Hoje é o dia dos filhos da Capivara Blaseia e a gente quis vir por lá, eu uma amiga minha. Até me surpreendi porque eu pensei que hoje era feriado e está tudo aberto. Além de dar uma olhada nas promoções das lojas do centro da capital, durante o carnaval muita gente aproveita para ir aos supermercados, para garantir a folia dentro de casa. De acordo com a Associação Sul-Mato Grossense de Supermercados, no geral o movimento no setor aumenta em 10% durante o carnaval. Basicamente o que cresce mais em vendas no carnaval são as carnes para churrasco, que podem crescer até 30%, as bebidas, os sucos, cervejas, refrigerantes, que a gente percebe que cresce 25% também nesse período de carnaval. Não tem como não comprar uma carninha para fazer o churrasco, a oportunidade é esse feriadão aí.